Eu gosto de ajudar as pessoas, porque eu sei a dificuldade que é a pessoa monetizar um canal. E eu sei como é bom estar com o canal monetizado. É sacrificoso receber? É. Dá trabalho receber o pagamento daqui do YouTube? Dá. Mas quando sai, dinheiro nunca é tarde. Sempre que sair o pagamento, ajuda, não é verdade? A gente só consegue receber família do futebol. Monome de fã fastineira. Lili, meu Deus, eu avisei. É isso aí, família do futebol. Todo cuidado é pouco, inclusive eu. É assim, você que é nervosinho, viu, seu Wills? Cuidado nessa língua, que é tudo que diz. E o pior, viu, Wills? Eu acho que você só não já monetizou, porque você andou apagando live. Não pode. Não pode. Quando a gente tá pra monetizar, não pode apagar vídeo, não pode apagar live, não pode excluir nada. Porque eles derrubam as horas. Entendeu? Aí é o seguinte. Mundo da Lili, eu amo você. Obrigado, mundo da Lili. Maria Clara tá por aí. Alice tá no topo. Gente que não conhece a Alice, cola nela aí. Ó, pessoal. Eu sempre digo Aos que estão começando agora. Se quiserem levar o canal a sério. Vale a pena. Quem tem menos de... De 50 inscritos, não pode fazer live. Mas se você já tiver 50 inscritos, pode fazer live. Tá certo? E também você pode... Tia, você tá com 25 likes. É. Eu queria chegar a 30, mas não deu, né? Fica pra próxima. Mundo da Lili. De Lili. E vá vá. Então, eu... Eu sempre digo assim a minhas colegas. Quando eu vejo alguma coisa, né? Não poste. Pronto, esses dias tem uma amiga minha aí que ela... Ela se empolgou-se com um vídeo que ela viu de um avião. Uma mulher puxando o cabelo de outra por causa de uma criança. Aí ela fez um vídeo. Imitando. Aquela pessoa. Aquela cena horrível do avião. E colocou em todas as plataformas. Inclusive, essa plataforma que ela colocou. De lá, ela trouxe pro YouTube. Eu digo, eita, Lelê. Tá doida pra perder a monetização, né? Ela disse, por quê? Eu digo, mulher. Tu botou da outra plataforma aqui. Tu tá louca, né? Ela disse, eita, mulher. Que eu nem tinha visto. Eu digo, apague. Apague. Porque eles vêm... E dão um strike na pessoa. Se você levar um strike... Ou você levar uma... Advertência do canal... Do... Do YouTube. Uma vez... É ruim. Duas vezes é péssimo. E três vezes você perde o canal. É, no vídeo. Como dá like? Você vai aí em cima, ó. Tem três pontinhos. Lá em cima. Igual com a minha foto. Onde tem assim o nome. Arroba Marta Muniz. Pronto. Bem na frente. Tem lá. Onde você vai clicar naqueles três pontinhos. E vai ter um dedinho assim, ó. Uma mãozinha. Aí você clica em cima. Lili, no contato superior da sua tela. Na direita. Lá tem o like. Ou clique. Duas vezes na tela. É. Wilson Fênix. É isso aí. Wilson Fênix. Verdade. Pois é, gente. Então. É como eu disse, né? Um beijo. Um abraço. Obrigado, Clara. Por ter vindo distrair. A live foi muito bom a sua presença aqui. Venha mais vezes. Obrigado, Wilson. Mundo de Lili. Ed. Alice. Juraci. Família do futebol. Muito obrigada a todos vocês, ó. Um beijão no coração. E eu vou ali procurar o que comer, gente. Tô com fome. Acho que eu vou cozinhar uma batata doce na panela de pressão. Que é mais ligeiro, né? Ó. Fui. Até amanhã.